Eu sou Cante Cigallarini, artista e designer de estampas e estou aqui para lhe mostrar os caminhos da arte e os segredos da estamparia. Para você criar sem medo, com segurança de processo, com liberdade criativa, explorando ao máximo sua arte. Porque o mais importante é que você se divirta fazendo o que ama. E se você acha que fazer estampa é difícil, vem comigo porque você vai entender que tudo é uma questão de prática e técnica. E se eu consigo, você também consegue. Se esse papo te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Nesse vídeo, nós vamos aportar esse desenho aqui. Lembra dele, se você não viu o processo de construção dessa arte, vou deixar o link aqui para você. Vai lá, assiste, acompanha a primeira fase e depois vem comigo que agora vai virar um aporte. A gente vai deixar um desenho fofurinha, infantil, bem lindinho para você por aí na sua coleção. Então, chega de conversar e bora para o computador. Então, bora lá? Vamos criar nossa estampa com os nossos pandas? Então, aqui eu vou agora fazer aquele processo que eu crio sempre, né? Que eu sempre faço. Vou limpar, tratar, dar um pouquinho mais de força aqui nessa imagem, né? Trazer um pouquinho mais de preto, tirar do fundo pra, né? Eu ter liberdade com os meus elementos. Essa aqui vai ser uma estampa digital. Seguinte, eu havia deixado o meu desenho em cima da mesa, minha pequena veio e eu peguei ela, ó, no pulo. Ela passou canetinha em cima aqui do meu desenho, mas, ó, tranquilo, é só eu corrigir. Como que eu corrigi? Ó, tô aqui, ó, com essa ferramenta band-aid, um band-aidzinho e o atalho é o J. Poderia ser o carimbo, enfim. Já resolvi, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou tombar, porque eu não quero ela desse jeito. Imagem, vou rotacionar ela. Vou shift, comand e A, que é o atalho do Camera Raw. Vou ajustar um pouquinho essa imagem. Eu gosto de organizar um pouquinho os pixels, deixar ela mais suave. E vou trabalhar aqui os pretos, né? Vou trazer um pouco mais de preto. Vou trazer um pouco mais de sombra. Vou dar um pouquinho de contraste aqui nas luzes, né? Trazendo mais branco. Ok. Então, comparando antes e depois. Eu já, é, havia quebrado aqui meu background, né? Vou criar um solid color. Que vai se chamar fundo. Esse arquivo eu já salvei. Como eu sempre gosto de reforçar, mantenha os seus arquivos sempre organizados. Crie referência, né? Organizar doce. Crie referências para as suas artes. Mesmo que você esteja começando, já começa com aquela cabeça de que eu vou ter muitas artes no futuro. Então, trabalhe com referências, tá? E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar do fundo com a pen, tá? Então, o P, que é a pen, e vou contornar. Como eu sempre digo, cada desenho você pode tirar o fundo de uma maneira. O importante é você entender as ferramentas e entender quando é mais conveniente para você usar uma ou outra, tá? Aqui, no caso, eu tenho muito branco e não tenho elementos fechados. Então, eu ia ter que fazer um, né? Mesmo se eu tivesse selecionado com a varinha, eu ia ter que fazer muito retoque, muito ajuste. Então, eu já prefiro ir com a pen. Se você trabalha com o Illustrator ou Corel Draw, a pen vai ser bem familiar para você, né? Que você vai trabalhando com as âncoras. Clica, cria o nó, trabalha com a âncora. Então, agora, eu vou correr o vídeo, porque vai ser bem maçante isso aqui. E a gente, assim que terminar, a gente continua o trabalho. A gente continua conversando. Então, tá, já tirei o fundo. E agora, eu vou trabalhar um pouquinho aqui esses elementos. O que eu vou trabalhar? Eu posso dar um acabamentozinho melhor aqui ao redor, né? O que eu acho que pode ser legal. Vou fazer uns pelinhos aqui. Quem sabe? Vou testar. Pente uns pelinhos aqui. Faça com o que eu goste mais. Estou fazendo em branco, porque eu estou com vontade de trabalhar com fundo escuro. Então, faz sentido, né? Se bem que se for um fundo clarinho, também pode aparecer alguma coisa. Mas se for fundo branco, não vai aparecer nada. Aí, eu poderia estar fazendo uns detalhezinhos em preto. E vou fazer aqui um acabamentozinho ao redor de todos, tá? E aí, eu vou fazer um acabamentozinho. Aqui é o seguinte, esse ursinho aqui, eu sinto que faltou um pezinho, alguma extensãozinha aqui. E assim, como eu sempre costumo dizer, quando eu tô desenhando, né, você vai perceber isso em exercícios, em outros vídeos, que eu sempre falo, cara, não se preocupa, deu errado, manchou arrumando o Photoshop, não tá legal, tá torto arrumando o Photoshop, tudo arrumando o Photoshop. E é isso mesmo, tá? Vou aqui, ó, duplicar essa parte, calma aí, que em vez de duplicar eu cortei. Ó, Command ou Control, selecionei, dei um Control J, né, um Command J, eu dupliquei a perninha. Vou passar para baixo, vou dar uma encaixadinha aqui, e vou consertar aqui, né, porque não tenho porquê ter esse vermelho aqui ao redor. Jota. E vou apagar aqui, e crio, né, os acabamentos que forem necessários. Prefiro assim. Antes da gente começar o nosso raporte, bora pensar que tamanho que vai ser esse elemento, se esses elementos vão ser grandes, pequenos, médios. Tipo, eu estou fazendo uma arte livre, isso faz com que quem decida isso seja eu. Então, se você estiver fazendo uma arte aí para o seu acervo, você escolhe, mas o que que vale você pensar, né? Então, quando eu digo acervo, é aquelas artes, acervos de vendas, tá? Para você deixar lá livre para o seu cliente comprar. Então, o que que vale você pensar? Deixar o seu arquivo editável, para, né, caso o seu cliente queira o elemento, mas não queira o raporte, não queira a coloração, esteja fácil. Então, os meus elementos originais, eu sempre deixo eles, né, guardadinhos, arquivados, porque dependendo do estilo do raporte que eu fizer, é mais fácil eu raportar de novo do que alterar o raporte. Então, tem essa também. E pode ser que ele goste do raporte, mas não goste do tamanho dos elementos, e por aí vai, tá? É, deixa eu pensar. Essa parte principal aqui, tá grandona, tá praticamente 9 por 9, são os ursões. Vou deixar desse tamanho, porque eu quero que chame a atenção e eu vou fazer um barrado, tá? É, vou organizar isso daqui primeiro, vou separar esses elementos. Shift, comand e J, ele duplica e já joga para outra layer. Vou separar todos eles. Sabe que esse atalho foi um aluno do fábrica que me ensinou, né? Eu não fazia que sim, desse jeito, tão rapidinho. E numa aula, um aluno compartilhou comigo e... Nossa! Mudou minha vida. A gente sempre tá aprendendo, né? Então, agora eu vou nomear. E vou organizar aqui. Quando a gente vai fazer um barrado, o que vale pensar? O tamanho que é esse tecido. Tô trabalhando com uma digital, vou fazer uma estampa digital. Vou pensar num tecido, sei lá, de viscose. Então, geralmente, uma viscose tá... Claro que eu tô pensando aqui nas bases que a gente tem ali dentro da Lancaster, né? Na Avro. Então, a média ali de tamanho de 150, né? De 1,50m de largura, 150cm. Então, eu vou já pensar nessa largura do tecido, que é o que eu tenho máximo pra trabalhar. E vou pensar aqui que eu tô livre na batida lateral. Quando a gente vai fazer barrado, geralmente, você pode pensar assim, ah... Uns 45cm de largura pra essa batida se repetir, tá? Se tá muito confuso, fica tranquilo. Eu vou te mostrar aqui como fazer. A questão é, você tem que saber a largura desse tecido pra você trabalhar, tá bom? Primeiro isso. Se você não sabe, você trabalha aí com 1,50m... E, dependendo do caso, você vai ter que ajustar... Essa largura pro seu cliente, caso seja um tecido mais estreito ou mais largo. Então, o que que eu vou fazer? Vou pensar... Que eu vou fazer um barrado, que as duas laterais da barra são iguais. Então, eu vou fazer um lado só. E depois, quando eu finalizo, eu tombo, eu espelho tudo pro outro lado. Então, se o meu tecido tem 1,50m, eu vou trabalhar com 75cm na altura. Vamos lá, imagem... Canvas... É, eu quero 75cm na altura. Então, ó, comandear, conferindo, eu tenho 75cm na altura. Já vou puxar aqui as minhas linhas guias. E vou criar mais largura aqui pra eu trabalhar. Deixa eu organizar os meus elementos. Sei lá, vou trabalhar com o raporte, como eu falei, que são poucos elementos. Posso fazer de... fazer 35cm a batida lateral. Aqui eu tenho um atalho pra, né, transformar a seleção, mas você pode ir em Select e transformar a seleção, tá? E eu quero essa seleção com 35cm de largura. Eu só tô usando a seleção pra, ó, colar... Colar aqui o meu... A minha linha guia, definindo aqui o tamanho do meu raporte. Nem preciso dessa seleção, é simplesmente pra marcar. Quando a gente vai fazer barrado, primeiro você define o raporte que você vai fazer, o tamanho. Então, bora lá, vou fazer essa construção aqui do meu raporte. Estou pensando só em metade do barrado, tá? Bora lá. Então, bora lá. Eu vou pensar em um detalhe aqui pra barra, dependendo da forma que você for fazer. E dividindo no meio ajuda. Vou criar uma cor aqui. E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então se para você ainda é muito confuso o trabalho nos canais Você pode simplesmente estar fazendo esses formatos Essa brincadeira de barra aqui na camada mesmo Criando um formato ali, duplicando normalmente na camada Por que eu gosto de já trabalhar com as máscaras Perdão, com a solid cola Porque isso deixa meu trabalho fácil para testar a coloração Então aqui ó, eu só clico Porque nesse primeiro momento eu criei uma coloração que me agradou Mas até o final do trabalho eu já posso ter feito vários testes E também posso apresentar várias soluções para o meu cliente Ou também apresentar mais que uma opção para ele Né? Porque vai estar facinho aqui para alterar essas cores Então tá fácil para alterar o fundo, tá fácil para alterar todas as cores do barrado E aqui, quanto mais tempo você investir Mais você brincar nesses detalhes Mais bonitinho vai ficar Tá? Mas sim, pode ser confuso para você fazer esse trabalho Esse jogo com as máscaras O solid color indo para os canais Então, reforçando Aí você desenha os seus detalhes aqui nas camadas mesmo Antes, queria muito um passo a passo disso Queria muito aprender, aprofundar Cara, lembrando você Eu tenho fábrica que é o meu curso de estamparia Lá tem milhões de exercícios de barrado De tudo que é tipo de raporte que você imaginar E você vai entender de uma vez por toda Bem bonitinho Como trabalhar aqui com todas essas ferramentas Que você me vê trabalhando aqui no dia a dia Candice, eu ainda não consigo fazer seu curso Não dá para ver Não tem problema Continua praticando aqui comigo Que aos poucos você vai entendendo Como eu te dei uma solução agora Bom, não consegue trabalhar com as Com a solid color Trabalha aqui criando blocos De cores, né? De detalhes aqui em cima Não deixa de fazer o seu barrado Porque com isso aqui que eu estou te mostrando Sim, você vai conseguir fazer, tá bom? Mas, quer um passo a passo Redondinho Comigo ali te acompanhando constantemente Te dando suporte Aí tem o fábrica Tá? Então, bora lá Aqui É um investimento de tempo Nesse barrado, né? Quanto mais coisinha eu fizer Mais bonitinho vai ficar E vou continuar aqui o meu raporte E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, ó, tô com 150 aqui, ó, 1,50m de largura. Corrijo o que for preciso corrigir. E agora, eu vou tombar tudo isso daqui pra lá. No caso do padrão do coração, eu não vou tombar. O que eu vou fazer? Eu vou só duplicar aqui a batida. Né? Porque eu tinha um raporte. Agora, todo o resto eu vou duplicar. Vamos ver se ele vai me dar algum problema. Se eu vou ter que fazer um por um. Talvez eu tenha. Tenho mais trabalho pra duplicar quando é máscara. Aqui eu não vou deixar... Esse é o jeito que foi mais fácil pra eu não ter que ir um por um. Eu dupliquei todo, só que ele não duplicou dentro da máscara. Ele criou uma nova máscara. Só que eu vou unir essas cores, né? Então, eu vou deixar uma camada só de cada um. Então, eu clico no Command ou no Control. Clico na cor. Vou lá na outra cor, ó. Sempre trabalhando o quê? Na máscara. Esse pretinho aqui, ó. É o que eu tenho que trabalhar. E aí, eu vou, então, ó. Com o preto pra baixo. Por que que o preto pra baixo? Porque eu tô trabalhando em canais, tá? Poxa, Cândido, você tá muita confusão. Lembra que eu te falei? Se tiver muita confusão, você não estiver entendendo, você faz como se fosse blocos de elementos normais que você pintou. Quero aprender os canais. Eu tenho outros vídeos aqui, né? Que eu tô mostrando como trabalhar nos canais. Porque existe uma diferença pra você conseguir fazer isso. Mas que esse vídeo seja pra despertar aí a sua curiosidade. Pra você entender aí as possibilidades que você tem. Agora, eu tô aqui unindo os canais de cores, né? As minhas Solid Color de cores iguais. Agora que eu já uni, eu deleto o que eu não quero. Tá só barrado, uma cor só. Aqui eu posso testar minhas colorações. Vou duplicar o restante. Acaxa aqui bonitinho. Ó, acertei no meio certinho. Já tô treinada no olho, já. E os pandas, mesma coisa. Vou jogar pro outro lado. Tem como você fechar ele todo, todas as camadas, fechar tudo e simplesmente tombar ele inteiro pro outro lado. Você poderia fazer isso. Eu só tô deixando ele um pouquinho mais editável aqui, caso eu precise só fazer teste de cores, tá? Mas tá aqui, organizado. Então, é é essa, é esse arquivo aqui que vai pra estamparia. Então, eu tenho um arquivo onde ele vai ter o barrado nas laterais, aproveitando a largura do tecido. E aqui, né? Então, aqui eu tenho 150 aqui centímetros, 1,5m a largura do tecido. E aqui, é... é a batida que vai no rolo, né? A altura dele, no caso. Né? Então, esse daqui, você pode mandar o arquivo em PSD, tá? Desse jeitinho aqui. Abertinho dessa maneira. Também pode mandar um arquivo em JPG fechado, em alta, né? Ah, já tá tudo certo, tudo ok. Pode mandar sim. Estamparia, precisou fazer algum ajuste de cor, mandou aberto. No caso, eu geralmente mando os dois, tá? E aí, é só salvar. E a sua estampa está pronta e fofa. E espero que você tenha gostado, tá? Geralmente, aqui no canal, eu compartilho estampas mais simples, mais rápidas, né? Mais fácil de fazer. Mas eu quero compartilhar com vocês também algumas coisinhas mais complexas. Nesses mais complexos, pode dar uma enroscadinha, se você for iniciante, mas não fica com medo, não. Vem junto comigo, vem dando o seu jeito, o negócio vai dar bom. Como eu te falei, ah, não consegue usar uma ferramenta, usa outra. O importante é você conseguir um resultado legal, começar aí suas estampas com qualidade. É isso. Espero que você tenha gostado. E, enfim, eu adoro esse tipo de trabalho. Espero que você curta também. Seja uma opção pra você. E até a próxima. Ah! E lembrando, lembrando não, né? Comunicando, compartilhando. Essa estampa aqui, que eu fiz, vai estar disponível pra você, que queira utilizá-la. Então, você vai encontrar as minhas estampas, essas que eu faço aqui, e outras também, novamente, na Lancaster, tá? Essas daqui também vão estar lá, disponíveis na Avro Store, caso você queira estampar uma metragem dela, tenha gostado, tá bom? Então, começa a... Se não segue a Avro, começa a seguir, estampinhas minhas lá, tá? E na Lancaster também. Tá? Qualquer dúvida, me chama aqui, me chama no direct, e bora conversar. Vamos. E até a próxima. Agora, curte esse vídeo, pra eu saber que você gostou, e aí eu crio mais vídeos assim. Comenta, me fala se foi útil, divertido, se você gostou desse exercício. Compartilha com alguém, que você sabe que vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal, assim você me ajuda a continuar compartilhando conhecimentos do mundo das artes e da estamparia. E ativa o sininho das notificações, pra você sempre ser avisado das novidades que rolarem por aqui. E me segue no Instagram, arroba cante-se galerine. Lá eu compartilho muito mais dicas, meus desenhos, compartilho meu dia a dia também. E você pode me enviar suas práticas ou insights que está tendo com esse conteúdo aqui. Vai lá, arroba cante-se galerine. Eu vou adorar continuar compartilhando e conversando com você. Até a próxima e boa prática!